Esse cidadão é o mesmo que vem a público primeiro dizer frase dessa pessoa, digamos assim. Esse episódio foi o episódio que nós tivemos a morte do motorneiro Nelson e de alguns passageiros do bondinho de Santa Tereza. E esse caso foi um caso muito emblemático dessa relação promíscua, dessa relação criminosa que existiu nos últimos anos aqui do Rio de Janeiro entre a FETransport, seu Barata. Porque é um agente da FETransport, é o cara para fazer acordo, é por isso que ele está lá, não entende chongas de transporte. Os empresários de ônibus pagam deputados, pagam o governo para que nada seja votado contra os interesses dele. É inaceitável que esse incompetente continue na pasta. E é importante o quanto a gente denunciou isso desde o início. É inaceitável, presidente. Por essa relação que hoje o Rio de Janeiro e o Brasil inteiro conhecem e que levou à cadeia tanta gente do PMDB. É inaceitável, presidente.